Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com a minha Grazi, brincadeira gente, ela está atrás das câmeras. E eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que é tipos, e vocês adoram, então vamos lá, eu vou fazer um tipo de irmãos, então solta a vinheta, opa, 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 antes de soltar a vinheta, aproveite para se inscrever no canal, dar seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, e deixar seu comentário, deixar seu gostei. Então agora sim, solta a vinheta! Então para trazer minha prima, eu vou trazer ela em um passo de mágica. Tcharam! Eu estou aqui! Eu, eu. Também não é legal fazer mágica? Então galerinha, explica um pouquinho. Então gente, olha. Então galerinha, explica um pouquinho, foi mal aí. A gente vai fazer hoje tipos de irmãos. Quem? Irmãs ou irmãs? Irmãs. Olha que tiara linda que minha mãe comprou para mim! É de laço, olha o tamanho do laço, que lindo! Eu amei! Maravilhoso! Quem comprou essa tiara para você? Ah, eu sabia, eu sabia! Eu estava pedindo tanto para a mamãe e ela te deu! Ela comprou uma para você também! Mentira! Para de ser mentira, amiga! Você só mente na sua vida! Ah, se você não quer saber, o modelo é seu! Vamos ver se é verdade! Ô mãe! Oi, filha! Você comprou uma tiara de lacinho para mim? Comprei, filha! Está aí no armário! Eu vou ver! Essa tiara! Essa tiara! É uma porcaria! Olha que tiara linda! Minha mãe comprou para mim, olha! Ficou perfeita o meu cabelo, olha! Ai, que linda a sua tiara! Quem comprou para você? Pera, mamãe! Aham! Ela comprou uma de laço para você também, olha! Vamos ficar iguais! Ah, que linda! Eu queria ir igual a sua! Mas ficou corada aqui! Eu queria ir igual a sua! Mas essa é tão fofinha! Depois eu vou me compro para você ir igualzinho, assim, olha! De lação! Vamos aí? Vamos! Ai, gente, como eu adoro comprar! Gente, eu adoro comprar! Olha o meu óculos! Que lindo, gente! Eu amei! Olha essa presilhinha aqui, ó! Maravilhosa! Maravilhinda! Eu amei! Sabe assim? Eu amo comprar! Mãe, quanta roupa! Mas foi foca! Eu não consegui trazer o resto que ficou na loja! Irmã, ouça os meus consejos! Para de comprar roupas! Você sabe que tem muita roupa! Não tem, irmão! Não! Olha essa blusa! Irmã, a minha bolsa é chiquérrima aqui, ó! Isso aqui nem cabe! Eu comprei! Ela foi importada de Paris! Então não tem problema de jogar no final, porque ela vai sobreviver! Essa blusa não serve! Você só compra por nada! Dois mil anos depois... Quando eu vou ver tudo isso? Eu posso ficar com o óculos da presilha? Tá! Tá, então vamos! Tem que ouvir um pouco mais nada! Vamos! Quer ajuda? Quero! Ah! Nossa, é que coisa de verdade, né? Que coisa escrota isso daqui, olha! Ai, tanta roupa que eu comprei! É tão linda! Ai, esse dia não é tão linda! Ai, meu óculos tá caindo! Irmã, que tanto de roupa é essa? Meu Deus! Pra que tudo isso? Deixa eu te ajudar! Vai devolver isso pra loja! Ai, me dá isso aqui que eu vou colocar no meu amor a roupa! Pra que devolver pra loja? Nossa, mas tem muita roupa que você não usa! Olha o tamanho disso, ó! Eu vou usar, eu vou usar! Eu sei, eu sei, eu vou usar! Para de... Para de... Não tem meu óculos! Coloca aqui, coloca aqui! Não! Não, é! Tchau, tchau! Vou pro meu armário! Não, volta aqui! Ah! Porque tudo isso é de roupa! Pra que tudo isso é de roupa? Clara! Oi! E o que você tá fazendo? Ah, eu tô achando que ela é da Bela Lima! Que ela não é o maior legal! Ela faz desafio, faz técnico na hora! Ah, legal! É porque eu queria falar se eu podia usar o pintador, porque tem que fazer um trabalho na escola! Pode sim! Depois eu continuo assistindo os vídeos dela, eu ia ver o vídeo do Jouty agora, depois eu vejo! Tá bom, obrigada! De nada! Fri, Fri, o que você tá fazendo? Tô assistindo um bocadinho da Bela Lima, super legal! Tem desafios, tem vídeo de brinquedos! Ah, é que eu precisava usar o computador rapidinho, que eu tenho um trabalho muito importante pra fazer! É de história, gente, na nota 10! Hein? Se toca, acabei de falar que eu tô assistindo o canal da Bela Lima! Por favor, eu preciso tirar a nota 10 desse trabalho! Você assistir a nota 0 e não! Ai, que bonito esportar, eu vou fazer um trabalho na Home House! Então, Miguel, você viu o canal da Bela Lima? Aham! É muito legal! É, ela acabou de postar o smoothie, ela me respondeu no comentário e ela disse que vai postar o que ele confia amanhã! Claro! Aham! Pera aí, rapidinho, amiga! Pera aí! Oi, mozinha! Você viu o meu jornal que a minha mãe comprou? Nossa, que linda! É da Lilica, né? É! Aham, gostei! Falou que ela comprou uma roxa da próxima vez! Tá! Tchau! Oi, amiga! Aham! Aham! Amiga, você viu o canal da Bela Lima? Aham! Ela acabou de postar o smoothie e ela me respondeu no comentário! Amanhã vai ter coelho fofinho! Claro! É! Aham! Pera aí, amiga, rapidinho! Oi, irmã! Você viu o meu jornal? Calma, eu não acredito que você fez eu parar de falar sobre o canal da Bela Lima com a minha amiga pra ver essa porqueria dessa blusa! Que nem... É horrível! Que essa é um sã rato aí na frente, sei lá o que é isso! Agora, deixa eu continuar a minha conversa e não me chama, tá? Ou eu dei com um cutuque! Então, amiga... Aham! Ela vai postar amanhã com ele um pouquinho! E aí, amiga... Pri, Pri, não tá celular! Precisa usar um momentinho, sabe, pra fazer algumas coisinhas? É claro! Que não! Ah, é? Então eu vou contar pra mãe que você não fez nada! Que ela tá uma zona! Olha só! Tudo respirado! Tá! Obrigada! Que bosta! Claro, não entra o celular! Óbvio que não! Você não tá vendo que eu estou muito preocupada com o meu celular? Meu! Mas por quê? Então eu vou contar pra minha mãe? Que você não fez nada o dia inteiro! Ah! Nossa! O problema é seu! Ela não tá nem ligando! Eu posso me julgar da ponte que ela não tá nem ligando! E eu vou tomar isso pra você! Lula! Ai! Que susto! A Davi dá susto! Ai, eu também gosto de susto! Você me deu um susto de verdade, tá? Bom! Pô! Ai, que susto, minha! Tá doido pra me assustar assim! Sim! Quase tive um mini infarto agora! Para com isso! Não! Não gostei nem um pouco, é doida? Sou! Pessoal, foi esse vídeo. Se você gostou, se gostei, se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo com o meu like. Se inscreva no canal e curte.